Nação Rubro Negra, vocês estão a fim de ganhar um manto sagrado oficial do Mengão 2020? Então se liga só, já está disponível lá no Instagram, arroba omeidaflar87, a arte oficial do sorteio dos 200 mil inscritos aqui do canal. É o seguinte, vá lá nessa arte, segue as regras que estão disponíveis lá para vocês, para você ficar apto a concorrer a esse sorteio. E é o seguinte, assim que batermos a marca dos 200 mil inscritos aqui, eu irei realizar esse sorteio ao vivo lá no Instagram e também simultaneamente aqui no canal. E o mais legal de tudo, se você for o vencedor, você aí tem o direito de escolher o manto que você quiser. O 1, o 2 ou o 3. Então já corre lá no meu Instagram, o link está aqui embaixo na descrição. Segue as regras lá da arte para você ficar aí apto a concorrer a esse manto sagrado do Mengão 2020 oficial, beleza? Boa sorte a todos e vamos que vamos! E antes de eu prosseguir com o vídeo, rapaziada, eu já peço aqui a sua inscrição. Você que é novo aqui e que está chegando pela primeira vez, já peço para você se inscrever em nosso canal. Venha fazer parte da família Omeida Flar e, lógico, deixa o like que é muito importante, senta o dedo no like para fortalecer mais ainda o canal. E já peço também para você me seguir lá nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, já segue lá, o link das mesmas estão aqui embaixo também na descrição. E o Botafogo, meus amigos, o foguinho foi rebaixado pela terceira vez consecutiva e eu acho que já pode pedir música. Só é minha opinião, eu acho que já pode pedir música depois desse terceiro rebaixamento consecutivo. Mas, enfim, os dirigentes do Flamengo, depois aí do rebaixamento, do terceiro rebaixamento do Botafogo, foram em suas redes sociais alfinetar os dirigentes do foguinho. Principalmente aquele tal de Carlos Montenegro, que já foi presidente do Botafogo. Pois o mesmo, cara, ao longo do ano de 2020, no começo do ano de 2021, detonou o Flamengo de tudo que é jeito. Todas as oportunidades que ele teve em programas esportivos, ele ia lá ao invés dele falar do Botafogo, não. Falava só do Flamengo, se preocupava com o Flamengo, se detonava o Flamengo, difamava o Flamengo de todo jeito. Se você não lembra de uma dessas asneiras que ele veio falar do Mengão, confere só essa aqui, já eu volto. Como é que você viu oficialmente a volta do Flamengo essa semana, as atividades? Carlos Augusto Montenegro está no telefone com a gente. Boa tarde, amigo. Boa tarde. Sempre um prazer estar com vocês. Grande Adilson. Eu estava vendo o programa, vendo as críticas. É óbvio que isso é um assunto polêmico e cada um tem sua opinião. O Ronaldo, por exemplo, acha que o Flamengo saiu na frente. Eu acho que o Flamengo está atrás. O Flamengo já enterrou um massagista, está com alguns jogadores contaminados, está com outros funcionários contaminados, fazendo teste. E agora também, o Boa Vista, se preparando. Mas não entendi esse negócio de jogar em Brasília. Eu acho que é uma falta de respeito com os jogadores. Você tirar eles das famílias no momento de tensão, no momento de recorde de mortes. Você deixar as famílias aqui, deixar os jogadores num hotel trancados, fora da realidade. Não sei com quem eles vão jogar em Brasília. Não sei se o campeonato carioca lá vai ser com o Gama, com o Ceilândia, com o Brasília. Não sei. Ou então vai jogar Flamengo contra Vasco, porque todos os outros estão aqui no Rio. Não sei se eles querem jogar sozinhos. Não sei se eles estão pensando o quê a nível de libertadores. Tem vários países da América Latina com problemas sérios. Não vejo esse faniquito, esse frenesi em relação à volta às aulas nas universidades. Não vejo. Essa ansiedade, esse nervosismo irresponsável, eu só vejo no futebol. Eu acho uma vergonha você falar se quer em treinos no dia que o Brasil tem 1.200 árvores. Eu acho isso uma falta de respeito, entendeu? E o Flamengo pode treinar onde ele quiser. Ele já saiu daqui do Rio do Urubu, está querendo ir para Brasília. Tomara que ele não tenha que treinar no São João Batista, no Caju, no Jardim da Saldanha. Estão brincando uma coisa muito séria. Uma doença invisível. Tentando fazer com que a vida fique normal, quando a vida não está normal. Algumas escolas abriram na França e tiveram que fechar de novo. O campeonato alemão começou depois do pico da doença e com todo o cuidado. Muitos jogadores se contundiram. Então, eu acho uma coisa... É tão esquisito a gente ter que debater isso, entendeu? Não custa nada esperar mais um pouco, que sejam duas semanas, um mês, 20 dias. Mas que a gente tenha um mínimo de segurança de voltar... A vida não vai ser normal até a vacina. Mas que a gente volte com alguma cautela, com algumas coisas, mas depois do pico. Se desinfeta tudo, testa de manhã. O jogador voltando para casa, para para tomar uma cerveja, já está contaminado. E eram hábitos que eles tinham antes. É difícil você mudar hábitos. Então, a tentativa é manter as pessoas mesmas distanciadas. Futebol é contato. Contato é uma coisa, é aproximação. Distanciamento é outra coisa. Não sei realmente onde eles querem chegar, mas tem sido bastante responsável. Bom, vocês puderam conferir a papagaiada, a falácia desse Carlos Montenegro para cima do mais querido do Brasil. Ele passou o ano de 2020 todo, desde quando começou essa pandemia, difamando o Flamengo, falando um monte de asneiras, inclusive colocando até aquela tragédia, se aproveitando de uma tragédia terrível que aconteceu, só para querer difamar o Flamengo, querer ganhar Ibope. E o que aconteceu? O Botafogo foi rebaixado. Mas, os dirigentes do Flamengo, depois que o Botafogo foi rebaixado, perdeu para o esporte por 1x0 no Newton Santos, o primeiro dirigente que veio aí a se manifestar foi o Diogo Lemos. O mesmo apontou a situação delicada do Botafogo e disse que essa situação delicada do Botafogo tem responsáveis. O mesmo falou. Ele relembrou ainda de quando os dirigentes alvinegros foram a programas esportivos e criticaram a postura do Flamengo durante o início da pandemia, falando, inclusive, do trágico incêndio do Ninho do Urubu. Exatamente. Abre aspas para a fala do Diogo Lemos. É hora de alguns programas esportivos darem aos representantes do clube rebaixado o mesmo espaço que deram quando a narrativa hipócrita que esses dirigentes reverberavam coincidia com os seus interesses. A destruição de uma instituição setenária tem responsáveis. Sempre tem. Foi o que disparou o Diogo Lemos. E na manhã deste sábado foi a vez, galera, do Rodrigo Dunst, vice-presidente-geral jurídico do Flamengo, também se posicionar num tom ainda mais enfático. Ele publicou uma mensagem provocativa, aparentemente direcionada ao Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente do Botafogo e crítico da diretoria rubro-negra, como eu falei pra vocês, né? De quebra, o ducha aproveitou para desejar sorte no processo de reconstrução, ou melhor, de reestruturação do Botafogo, que já começa a pensar na série B. Abre aspas para o Dunst. Quem acompanha o futebol carioca, talvez se recorda da tentativa de dirigente ultrapassado do Botafogo tentar lacrar em cima do Flamengo. E do trágico incêndio acontecido no Ninho do Urubu. Essa deselegância tinha clara intenção de criar uma cortina de fumaça da situação caótica do Botafogo. Cadê o dirigente? Cadê o dirigente? Perguntou o Dunst, que ainda completou falando o seguinte. Agora, ele sumiu. Cadê o Montenegro? Sumiu. Foi para casa e deixou um clube cheio de tradição e com uma bela história numa situação muito delicada. Não tem mais espaço para lacrador demagogo. Tem que trabalhar sério, planejar e segurar o Rojão. Boa sorte ao Botafogo na reconstrução. Então, finalizou aí o Dunst, né? Finalizou o Dunst. É, meus amigos, os dirigentes do Flamengo vieram às suas redes sociais e estão certíssimos. Porque quando foi para criticar, cara, principalmente esse Montenegro, passou aí um ano inteiro criticando, detonando o Flamengo, esqueceu do seu clube, de tomar conta do seu próprio nariz e agora foram rebaixados. Bem feito. Bem feito. Enfim, galera, já comentem embaixo o que vocês acharam aí da atitude dos dirigentes, de alguns dirigentes do Flamengo vir em suas redes sociais, dar aquela alfinetada na diretoria do Botafogo, porque se preocuparam mais com o Flamengo, esqueceram do próprio umbigo e agora está aí o prejuízo. Bom, esse foi mais um vídeo aqui do canal Meio da Flá. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se você é novo aqui e está chegando pela primeira vez, já peço para você se inscrever em nosso canal. Venha fazer parte da família Meio da Flá. E, lógico, deixa o like que é muito importante, senta o dedo no like para fortalecer mais ainda o canal. Então é isso. Até a próxima. Saudações.